Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Adailton de Jesus. Se você ainda não for inscrito, se inscreva neste canal e ative o sininho das notificações, pois sempre estamos postando novos vídeos com ensinamentos sobre a vitória por meio da fé. E estes vídeos vão impactar poderosamente e maravilhosamente a sua vida. Para ajudar o canal, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Lembrando que agora você tem a opção também de ajudar o canal clicando no botão Valeu Demais, que fica embaixo do vídeo. Vamos, portanto, à mensagem deste vídeo. Deus tem o melhor para o seu povo. O Senhor é uma fonte inesgotável de bênçãos para aqueles que o servem. E, diante disto, eu te faço uma pergunta. Você está pronto para receber o Espírito Santo com intimidade pessoalmente? Quer ouvir a sua voz? Está preparado para conhecê-lo como uma pessoa? Foi exatamente isso que aconteceu comigo e minha vida transformou-se de modo dramático. A experiência foi intensamente pessoal e baseada na palavra de Deus. Não há experiência mais gratificante na vida do cristão do que adentrar a presença do Todo-Poderoso Deus e buscar intensamente a presença maravilhosa e majestosa do Espírito Santo em sua vida e receber poder do alto para ter comunhão com Deus vivo e verdadeiro. A vida sem Deus não faz sentido. Em nosso coração há um espaço enorme que só pode ser preenchido pelo Criador. Então, deixe que o Espírito Santo adentre o seu coração e possa comandar, dirigir e orientar a sua vida. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo e minha vida transformou-se de modo dramático. A experiência foi intensamente pessoal e baseada na palavra de Deus. Você pode perguntar, ela resultou de um estudo bíblico sistemático? Não. Aconteceu quando eu convidei o Espírito Santo para ser meu amigo pessoal, meu guia constante. Pedi que me levasse pela mão e me guiasse a toda a verdade. O que ele, o Espírito Santo, irá expor e revelar na Escritura, tornará vivo para você o seu estudo bíblico. O que vou lhe contar começou no momento em que o Espírito Santo entrou em meu quarto em dezembro de 1973 e nunca mais parou. Esta é a única diferença. Eu o conheço hoje infinitamente melhor do que naquela ocasião do nosso primeiro encontro. Vamos começar com a informação básica. O Espírito Santo mudou a minha vida e ele pode também mudar a sua vida. O Espírito Santo transformou radicalmente a minha vida para melhor. E ele também pode e quer fazer isto na sua vida. Portanto, abra seu coração, busque ao Senhor com todas as suas forças e deixe que o Espírito de Deus possa transformar radicalmente e maravilhosamente a sua vida para melhor. O Espírito Santo passou a viver em mim desde o momento em que pedi a Cristo para entrar em meu coração e nasci de novo. A seguir, veio o momento em que recebi o batismo do Espírito Santo. Fiquei cheio com o Espírito. Falei em línguas. Ele tornou reconhecida a sua presença e seus dons. Inúmeros cristãos passam por essa experiência e param nesse ponto. Eles deixam de compreender que o acontecimento de Pentecostes foi apenas um dos dons do Espírito. Mas quero que você saiba disto. Além da salvação, do batismo com água, da plenitude do Espírito, A terceira pessoa da trindade está esperando que você o conheça pessoalmente. O maravilhoso Espírito Santo de Deus. Ele quer ter um relacionamento conosco por toda a vida. E é isto que você está prestes a descobrir. Se você descasse o meu número telefônico há dois anos e travássemos conhecimento por telefone, tendo conversado sem nunca nos encontrarmos pessoalmente, o que você saberia de mim? Você talvez dissesse, conheceria o som da sua voz através do telefone. E isso seria praticamente tudo. Você não me reconheceria se me visse na rua. Chega então o dia em que nos encontramos face a face. De repente, você estende a mão para apertar a minha mão. Você vê como eu sou, a cor dos meus cabelos e olhos, que tipo de roupas uso. É possível que vamos almoçar juntos. E você fica sabendo se gosto de café ou de chá. Aprendemos muito sobre os outros quando os encontramos pessoalmente. Quando me encontrei com o Espírito Santo, foi isso que começou a acontecer. Eu passei a descobrir coisas a respeito de sua personalidade que me transformaram como cristão. A salvação transformou-me como pessoa. Mas o Espírito Santo teve um enorme efeito sobre o meu andar cristão. À medida que comecei a conhecer o Espírito Santo, tornei-me sensível a ele e fiquei sabendo o que o entristece e o que lhe agrada, do que ele gosta ou não gosta, o que o faz zangar-se e o que o faz feliz. Vim a entender que a própria Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Ele usou homens de todas as classes sociais, mas cada um deles foi guiado pelo Espírito Santo. Durante muito tempo, esforcei-me para entender a Bíblia. Chegou então o dia em que levantei os olhos e disse — Maravilhoso Espírito Santo, quer dizer-me o sentido disto? E ele falou. Ele revelou a palavra de Deus para mim. O Senhor usou a reunião de Catherine Kuhlman para preparar-me para o que iria acontecer. Mas a Senhorita Kuhlman não sentou uma vez sequer ao meu lado e me explicou sobre o Espírito Santo. Eu aprendi tudo diretamente com ele. Essa é a razão do meu conhecimento ser novo, ser fresco e ser meu. Quando voltei para casa, depois da reunião de Pittsburgh, caí de joelhos. Estava sendo sincero e transparente quando disse — Precioso Espírito Santo, quero conhecerte. Jamais esquecerei quão nervoso me achava, mas desde este dia passei a conhecê-lo como um irmão. Ele é verdadeiramente um membro da família, um membro da minha família. Você pergunta quem é o Espírito Santo. Quero que você o conheça. Ele é a pessoa mais bela, mais preciosa e mais encantadora do mundo. Deus Filho não está na Terra. Deus Pai não está na Terra. Os dois estão no céu neste instante. Quem está na Terra? Deus Espírito Santo. Deus Pai veio fazer a obra através do Filho que foi ressuscitado. Quando Deus Filho, Jesus Cristo, partiu, Deus Espírito Santo veio. E Ele continua fazendo aqui a sua obra. O que o Espírito Santo está fazendo na vida do crente? Primeiro, Ele é aquele que testifica. Em João capítulo 15, versículo 26, está escrito O maravilhoso Espírito Santo é aquele que nos dirige para entender o que Deus está falando ao nosso coração. É Ele que nos dá discernimento a respeito das coisas de Deus. É Ele que nos faz acreditar que a obra do Senhor Jesus Cristo é uma obra perfeita, real, verdadeira e que tem tudo a ver com a nossa vida. Isto é testificar. Mas outra coisa que o Espírito Santo também faz na vida do crente é que o Espírito de Deus é aquele que convence. Está escrito na palavra de Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Você só está ouvindo esta mensagem porque o Espírito Santo te convenceu a ouvir mais a respeito da obra dele na vida do crente. Você só está entendendo o que está sendo falado nesta mensagem porque o Espírito de Deus, o maravilhoso Espírito Santo, é aquele que nos convence da verdade. É aquele que nos convence que o Senhor Deus é o único Deus Todo-Poderoso e que Jesus Cristo é o Salvador real, verdadeiro e eficiente. É por isto que você está ouvindo esta mensagem e que está acreditando no que está sendo falado porque o maravilhoso Espírito de Deus está te convencendo desta realidade. Diante disto, precisamos buscar mais e mais a presença do Espírito de Deus em nossa vida. Precisamos orar mais e mais ao Senhor para que Ele nos encha do Seu Espírito e desta forma nós veremos milagres e maravilhas acontecerem em nossa vida, em nosso ministério e em nossa igreja. Você quer ver toda a sua família salva? Ore a Deus e peça para o Espírito Santo de Deus convencer os seus familiares. Se você quer superar os obstáculos da vida, busque mais ao Senhor e deixe o Espírito Santo de Deus te encher de poder, de força, para que você possa prosseguir avante em direção a todas as bênçãos que o Senhor tem para você.